vai dividir em 10 vezes não ouve a linda não a vista o papo tem e quem guarda também tem né gente com muita cautela tá pra não errar viu gente dizem que eu erro muito 2 3 4, 5, já temos 10 reais 10 1, 2, 3 4, 5, 20 1, 2, 3 4, 5, 30 1, 2, 3 4, 5, 40 já temos 40 reais né gente 1, 2, 3 4, 5, 50 1, 2, 3 4, 5, 60 1, 2, 3 4, 5, 70 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2, 3, 4, 5, 160 160 1, 2, 3, 4, 5 170 1, 2, 3, 4, 5 180 2, 3 2, 3, 4, 5 190 1, 2, 3, 4 5, 200 reais Já temos 200 reais Que popa tem E quem guarda também tem 2, 3, 4, 5 210 1, 2, 3, 4, 5 220 1, 2 3, 4, 5 240 1, 2, 3, 4, 5 250 1, 2, 3, 4, 5 260 1, 2, 3, 4, 5 270 1, 2, 3, 4, 5 280 1, 2, 3, 4, 5 290 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 5 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 3, 5, 6, 7, 7, 8 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 5 Quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa, cem, cento e dez e cento e vinte reais Cento e vinte reais é de dez reais Quem popa tem e quem guarda também tem É o canal que mais popa dinheiro, gente Eita! Eita, gente! Vinte, quarenta, sessenta, oitenta, com mais vinte, cem, mais cenzinho aí Gente, são cinco meses juntando dinheiro Eita! Agora ar de cinquenta, gente Agora vamos ar de cinquenta Quem popa tem e quem guarda também tem É novo pra vídeo, já se inscreve no canal e ativa o sininho, gente Vamos ajudar o canal a crescer, né? E vamos continuar, gente Cenzinho Duzentos Trezentos Quatrocentos Quinhentos Seiscentos Setecentos Não, acho que eu errei, gente Calma aí, acho que eu errei Né? Deixa eu recontar de novo, gente Deixa eu recontar de novo Cem Duzentos Trezentos Quatrocentos Quinhentos Seiscentos Setecentos e cinquenta reais Corretinho Setecentos e cinquenta reais E terminar aqui, gente Vou no banco Troco os moedinhos no mercado Os moedinhos e troco no banco Gente Setecentos e cinquenta reais E agora Duas de cem, gente Duas de cem Totalizando aí Duzentos reais Mais duzentos reais aí É o canal que mais popa dinheiro Quem popa tem E quem guarda também Tem mil seiscentos e vinte e três reais Aí, gente Em cinco meses Juntando o dinheiro Eita Já é novo pra aqui Já se inscreve no canal E ativa o sininho Mil seiscentos e vinte e três reais Aí Em apenas cinco meses Juntando o dinheiro Popa e vocês também, gente Fica no Mise E agora eu vou no banco Né? Depositar na comp Eu vou fazer a aplicação Para o dois mil e vinte e cinco Né? Porque eu quero Viajar Das férias Tá, gente? Já quero juntar dinheiro Pra as férias